Você se sentindo com o seu namorado, mas de infeliz, você olhava pra mim e viria hoje E não desveste para ser o coro é o fim Eu não te deixei, por um fim de semana E chegue os amigos, caça de mentir E você não deixa ver que tem mais o que te olhado, mas de infeliz E você não deixa ver que tem mais o que te olhado, mas de infeliz, você olhava pra mim E você não deixa ver que tem mais o que te olhado, mas de infeliz, você olhava pra mim e viria hoje E você não deixa ver que tem mais o que te olhado, mas de infeliz, você olhava pra mim e viria hoje